Eu vou começar com a última. Propõe-se novas medidas políticas no Congresso. Olha só. Esse verbo aí, como é que a gente classifica? Propõe. Quem propõe, propõe alguma coisa. Ou seja, João propõe mudanças. Não, propõe o quê? Mudanças. É um verbo transitivo direto. Quando o pronomezinho C aparecer grudadinho no verbo transitivo direto, quem propõe, propõe alguma coisa, propõe o quê? Você tem que esse pronomezinho C é a voz passiva sintética. A sintética é pequenininha. Então, a marca registrada é esse pronomezinho C coladinho no verbo transitivo direto ou no verbo transitivo direto e indireto. E quem vai ser o sujeito? A palavra que vem depois, medidas. Então, medidas políticas é que é o sujeito. Se medidas políticas estão no plural, eu tenho que botar o verbo no plural. Então, propõe em C. Por isso, o Mzinho de mamãe ali, porque assinala eles propõem. É o plural do verbo propor, terceiro do plural. Beleza? Beleza?